Fala galera, aqui que tá falando, eu é o Mickey Mentira! Estamos com o ódio de quem? De quem? Eu sei lá Vamos destruir a cidade né cara, é o que a gente sabe fazer de melhor aqui né galera Mas não é só isso galera, vocês acham que é só isso? Vamos lá na pista que eu vou mostrar pra vocês Aqui, vamos lá na pista aqui ó, beleza Vamos estacionar a nossa... Nossa, quase bati ali ó Cuidado! Nossa, eu perdi o gato cara Beleza, a gente deixa o nosso motoco aqui Beleza né galera, ó Olha ali galera, quem que é ele? Marquinhos meu amigo Marquinhos, você levanta com Marquinhos meu amigo Mano, esse mod é fera Foi falar, agora eu vou bater, quer ver? Galera, nossa, meu Deus Tá, vamos lá Ó, vamos chegar lá na cidade de Marquinhos pra ver o que... Né, o pessoal vai achar o pessoal... Mas não é só isso galera, vocês acham que é só esse carro aqui ó? O que ele pode fazer também, eu queria parar um carro aqui Ó galera, vamos parar esse carro aqui, peraí Peraí cara, nossa gente, tá igual o Marquinhos mano, que bizarro cara, o Mickey Eu sou louco Beleza, eu quero fazer tipo um trânsito aqui ó, calma ó Parou aí galera Agora a gente vai vir aqui galera ó Olha só que da hora ó, olha o que acontece ó Fico olhando, fico olhando A polícia, ah tá, que susto Não é pra não, esse aqui Olha lá ó, micro SG Aí ó, granada ó Tá cá lá galera Cadê a mira, cadê a mira Cadê a mira, cadê a mira Tá, vou tacar ali ó Olha lá galera, olha lá galera, olha lá galera Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Esse maconha é o mais louco do mundo cara Mano, eu acho que se dá pra fazer isso nos carros galera, mas acho que não né Ó, vamos tacar ali no outro carro, ó Vai Nossa Cadê Ué, ela parou? Por quê? Por que você parou a polícia? Pera aí galera, vamos sair Vamos começar a destruir as coisas Ah, o bombeiro tá vindo Vamos destruir o bombeiro Não dá de bombeiro aqui não Calma ó Caraca O bombeiro passou o pião ali Vamos destruir as coisas galera Vamos começar a destruir Ó, vamos começar a destruir Descara Ah Ah Caraca 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 Ah É isso aqui, moça Nossa, o cara mano Mas agora vai começar a vir isso Vai que eu não destruir o carro né galera Espero mesmo, olha lá Olha lá, a polícia, olha lá, a polícia, olha lá, a polícia Calma galera, ó, vamos destruir isso aqui ó Tá Uou Beleza ó, a polícia vai parar ali Pra cuidar pra não me matar Nossa, destruiu a porta do... Marquinhos Não Eu estou sentindo uma treta Moça Moça Não Sai daí O Marquinhos! Não! Não! Desculpa Marquinhos, eu não queria Ah não Peraí galera Cadê que ele fazer? Tem arma de choque Que da hora Como que eu vou tacar arma de choque neles? Vou destruir um carro Vou destruir um carro Nossa Olha o carro ali da polícia Ah agora eu to vendo a mira Agora vai explodir Oh Por que? Por que? O carro da polícia não deu sentido? Vai! Caraca Explodiu o carro mano Caraca galera Marquinhos aqui ó Comigo amigo Nossa Mano Marquinhos aqui só Mano eles não podem explodir meu carro Ó vou explodir isso aqui hein Não é malandragem Não é covardia hein Nossa Caraca Agora vou dar a fuga galera Não! Não era pra cá que eu queria mas tudo bem Mano Marquinhos vai explodir Ele põe de uma roda Nossa Nossa Caraca Meu deus cara Galera uma loucura quando você põe os mods Sério você começa a pôr os mods Uma loucura mesmo Ó mic de arma hein galera Ó Caraca Porra aí Porra aí Porra aí Morre também Morre também Nossa é ele de shot cara Quebra o carro da polícia Vamos fazer isso com o carro da polícia Tá pra gente morrer galera Ah mas a gente com o negócio de morto Dá pra não Cuisar o Marquinhos Ou os caras que os caras que Morrei cara Tem bala infinita mesmo? Eu sou ladrão rapaz Ó galera ó Vai Nossa acertei Eu acertei Caramba vai calma Agora vamos sair daqui vai Ah mas a gente ta sem roda né, é bom a gente spawnar outro galera Vou spawnar outro que é melhor Nossa vai ter dois marquinhos agora Caraca galera Que modo da hora cara Não a gente ta Mano a gente ta nos mods Aqui cara Ai meu deus tá vindo polícia Mano vamos dar uma fuga agora galera Fica olhando Marquinhos vai dar fuga igual no filme Ó galera ó fica olhando Eu vou fazer a viradinha ó Ai ele destruiu uma roda Ta meio estranho de jogar Acho que ele destruiu uma roda Não Ah tá Não tô precisando jogar Mano galera fica olhando Que vai ser igual no filme lá A parte que o Na verdade nem tem essa parte no filme né Que o marquinhos sai voando ou ele sai voando Eu não lembro galera Nossa a polícia não vocês viram Calma galera vai agora hein Olha isso mano Aí ó vocês tem que atirar nesse cara aí ó Prende esse cara aí Prende essa zona Esse cara aí ó Olha lá ele saiu de boa Cara de pau Olha isso galera Vamos lá Prepara Uou Caraca Nossa Vamos ver Caramba Esse cara é um prédio cara Uou Essa polícia que é forte Você porra Não Não Ó vai galera Vai destruir aqui Nossa agora vai ser a guerra mano Agora vai ser a guerra total né amigo Dois mil anos depois Dois mil anos depois Isso Mano Acabou né galera Toma vai Vai metralhadora Vai Nossa Toma ai cara Agora o que que a gente vai fazer galera O que que a gente pode fazer ó tem Eu vi que tem um negócio aqui A arma de choque cadê Metralhadora Posso aqui ó Isso aqui é da hora hein É as metralhadoras Vamos mais né Das metralhadoras Isso aqui é pra 90 eu acho Mano Caraca galera Você é o bichão mesmo hein Se eu acertar você deixa o like Se eu acertar você deixa o like Se eu acertar você deixa o like NOOOOO Deixa o like no vídeo meu Deixa o like no vídeo ó Toma ai também Caraca ó Agora ó Beleza 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 Tem um Marquinhos aqui Pra gente meter o pé Beleza Agora vamos Vamos lá galera Corre Vamos sair daqui Uhuuu E galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Caraca O que aconteceu aqui mano Então Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like E tchau Adeus galera Tchau 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 Tchau